Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça determina que nascimento de filho no Brasil, mesmo após portaria de expulsão, assegura permanência de estrangeiro. O caso julgado é de um homem nacional da Tanzânia que seria expulso do Brasil após portaria editada em 2017 por ter sido condenado a sete anos de prisão e multa por tráfico de drogas. No pedido de habeas corpus ao STJ, a Defensoria Pública comprovou que ele tem um filho brasileiro nascido em 2019 e convive em regime de união estável com uma pessoa residente no Brasil. Ao analisar o processo, o relator ministro Og Fernandes afirmou que a documentação dos autos comprova que o filho brasileiro está sob a guarda do tanzaniano e que há dependência econômica e socioafetiva. Ele destacou que, de acordo com a lei de imigração, um estrangeiro, nessas condições, não pode ser expulso do Brasil, mesmo que tenha se enquadrado nas hipóteses que impedem a expulsão somente após a condenação criminal e a edição da portaria. O ministro ressaltou também que merece destaque no caso a aplicação do princípio da prioridade absoluta dos direitos e interesses da criança e do adolescente previsto na Constituição, o que autoriza a permanência do pai em território brasileiro.